Você tem um jeito que me primitiza Sei que não posso deixar pra depois, então me fale a real Porque me provoca assim, se já tem alguém não faz mal Te faço gostar só de mim Então me fale a real, porque me provoca assim Se já tem alguém não faz mal, te faço gostar só de mim Eu te olhei, pensei, é tudo que eu sempre quis Vira a vida com você, sonho desejado Mas eu sei que você já está com outro alguém Acho que meus planos serão aviados Ai meu Deus, o que fiz, o que me disse Eu não sei se é feliz com seu namorado Tudo bem, eu espero o tempo que for Tomara que não seja amor Você tem um jeito que me genitiza Só me faz pensar no que pode acontecer Eu sempre que tudo que a gente precisa É se conhecer melhor, ter um tempo pra nós dois Mas eu sei que posso ter dificuldades De dificuldades Eu sempre sei se me entregar de corpo inteiro De corpo inteiro Eu não vou me contentar só com a metade Sei que não posso deixar pra depois Então me fale a real Porque me provoca assim Se já tem alguém não faz mal Te faço gostar só de mim Então me fale a real Porque me provoca assim Se já tem alguém não faz mal Te faço gostar só de mim Eu te olhei, pensei, é tudo que eu sempre quis Vira a vida com você, sonho desejado Mas eu sei que você já está com outro alguém Acho que meus planos serão aviados Ai meu Deus, o que fiz? Onde errei? O que me diz? Eu não sei se é feliz com seu namorado Tudo bem, eu espero o tempo que for Tomara que não seja amor Eu te olhei, pensei, é tudo que eu sempre quis Vira a vida com você, sonho desejado Mas eu sei que você já está com outro alguém Acho que meus planos serão aviados Ai meu Deus, o que fiz? Onde errei? O que me diz? Eu não sei se é feliz com seu namorado Tudo bem, eu espero o tempo que for Tomara que não seja amor Tomara que não seja amor Você tem um jeito que me hipnotiza Tomara que não seja amor Tomara que não seja amor Tomara que não seja amor